Voltei, tava sumidinha aqui no canal, porque eu tava trabalhando, então, sábado eu aproveito pra descansar, domingo eu tenho que voltar a trabalhar de novo, e eu vou mostrar o que tamo fazendo na quarentena em casa, e acompanhe nosso dia hoje de pijama, vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo. Tô limpando o vidro, eu limpo o vidro com esse líquido, pessoal, muito bom, vocês acham ele no Carrefour, tá? O vidro colocou a cortina pra lavar, ontem a gente limpou a cozinha, e tiramos a janela pra limpar toda a janela, e eu vou mostrar pra vocês qual vai ser o nosso almoço hoje. Marisa tá fazendo o almoço hoje, vocês como estão? Berinjela, com carne moída, presunto e queso. Esse vai ser o nosso almoço, de hoje. Um tapa aqui na cozinha, limpou a cozinha, ordenou ali em cima, aqui tá meus irmãs de geladeira. Também limpamos ontem, pra quem viu lá no meu Instagram, tirou toda essa parte da janela, tiramos, colocamos aquele líquido que eu mostrei pra vocês, limpamos a parte ali de cima. Isso tudo na sexta-feira, aí depois a gente vai ter que limpar a persiana do lado de fora. Como a gente não pode sair, só trabalhar e voltar pra casa, e comprar às vezes, a gente procura o que fazer em casa ultimamente. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como que tá sendo o nosso almoço de hoje. E vou lavar minha jaqueta, que eu uso pra ir pra trabalhar. Eu tenho que lavar ela. Eu comprei essa daqui, que eu uso pra trabalhar. Aí vou aproveitar, vou lavar, que eu tenho que pôr amanhã, né, pra ir trabalhar. Amanhã eu trabalho das dez e quarenta da manhã até três e meia, quatro horas, depende do trabalho que tava fazendo lá, né. E vou colocar pra lavar. Eu tô gostando do trabalho. Os primeiros dias foi terrível, mas agora eu já acostumei, já tô gostando. Espero ficar lá por muito tempo, né, porque aqui pertinho de casa, não gasto com transporte nem nada. Marido agora me leva e me busca, né. Então, não gasto com nada. Só gasto com as aslelinas mesmo. Aí eu vou colocar essa jaqueta pra lavar. Trinta, né? Trinta. Eu nunca lembro se é trinta, se é quarenta. Pôr aqui a jaqueta pra lavar. Vou mostrar pra vocês aqui que eu uso pra lavar minhas roupas. Tem nada. Aqui o Ariel. Ele é muito bom pra roupa, deixa a roupa cheirosinha. Nem precisa colocar suavizante, eu coloco aqui embaixo. Então, vamos ver o programa aqui. Aqui é pra mudar a temperatura. E aí, já tá trinta. Aqui é o tempo de lavar, uma hora. Uma hora e onze minutos. E pronto. Esse vidro, vou ter que esperar secar um pouco pra poder tirar. Ele fica como uma pasta, tá vendo? Ó. Esperar um pouquinho pra poder tirar. E aí, já tá trinta. E aí 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 I'm going going crazy 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 테니 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 하실 수 없는 걸 널 보면 I'm going crazy 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 E aí vai ser uma broma, né? Não me deixe. O que passa é que depois, se isso é o local, é... rompo o reino mesmo. Berenjela. 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 E aí, vamos lá. Agora, vamos lá. Então, vamos lá. Uma mais? Sim, uma mais. Adoro carne moída. Não confundir. Que queixa é esse? É a lonça de sanguíno. Beleza. 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 o tempo tem que deixar no funo no mundo no depender o custo porque agora está precociado e agora acabo de cocinar um pouquinho de queijo aqui E aí Agora colocar para gratinar E já está pronto Pessoal, espero que vocês tenham gostado De acompanhar a gente No nosso sábado de quarentena Se vocês Não estão inscritos Se inscreva no canal Deixe seu joinha, acompanhe a gente Eu fiquei um tempo Sem colocar vídeos Porque eu estava trabalhando Estou trabalhando ainda Então entre eu Arrumar a casa e Trabalhar não dava até poder Postar vídeos para vocês Mas já já Michelle na Espanha está de volta Beijo, tchau